Oi gente, tudo bem? Sabia que na Americanas você pode comprar os seus produtos de beleza sem gastar muito? Eu fui desafiada hoje a encher a minha cestinha com 10 itens de beleza para o meu dia a dia, mas eu não posso ultrapassar 100 reais. Você duvida? Ó, vem comigo que eu vou te mostrar como. Eu vou começar com esse kit da seda de shampoo e condicionador que eu sou apaixonada. Aliás, eu uso seda já há muitos anos. O cabelo fica tão macio, fica cheiroso. Sabe cabelo limpinho? Amo. Já vou colocar na minha cestinha. Ai, sabonete líquido. Amo. E esse daqui tem um cheirinho especial de pitanga, para lavar a mão, para lavar o corpo. Gente, maravilhoso. Vou colocar na minha cestinha. Água micelar da L'Oreal. Essa daqui é a minha favorita. Eu uso para tirar maquiagem, inclusive maquiagem à prova d'água e também limpo meu rosto durante o dia. Pego um pouquinho de algodão, coloco água micelar e a pele fica fresquinha, limpa, assim. Adoro. Desodorante. Esse aqui da Monange eu amo. Tem um cheirinho gostoso também. Esse aqui é flor de lavanda. Leva na bolsa. Vai para a academia, vai para o trabalho. Você vai estar sempre protegida. O precinho está ótimo, hein? Gente, esse batom da Max Love é muito gostoso. Gostoso mesmo. A boca fica macia, hidratada. Sabe aquela sensação prolongada por 24 horas? Que tem várias cores. Tem mate, tem uns que são mais cremosos. Eu gosto mais desses, mais terrosos. Vou colocar na minha cestinha. Quer aquela corzinha de verão, assim? 3, 2, 1? Um blush, aquele blush powder que você fica bronzeada, com cara de praia, cara de saúde. Vai para a cestinha. Ó, que eu não vivo sem esmalte. Eu tenho a fase do misturinha, tenho a fase do amarronzado. Estou numa fase mais rosa, uma fase mais vermelha. Bora de risquer? Adoro. Ai, que cor linda essa turmalina. Lembra até um pouco esse tom que eu estou usando. Creme dental. Creme dental vai para a minha cestinha, para ficar com aquela sensação de frescor. Aquele hálito, assim, de menta. Sabe aquele bom dia? Bom, né? Leva na bolsa também, depois do almoço, no trabalho. Adoro. Gente, esse daqui são os meus queridinhos da minha cestinha, tá? Mas vai no nosso app, que tem tantas opções. Você vai pirar. Agora, deixa eu voltar para a minha cesta de até 100 reais, que eu estou amando. Na cestinha também vai absorvente. Esse daqui é o Always com abas. Eu gosto com abas. Então, vou colocar na minha cesta. E para finalizar, tcharam! O último item da minha cestinha é essa ampola capilar da Pantene. Gente, o cabelo, ele se regenera, ele se recupera em 3, 2, 1, 2, 3 e já. E vem 3. Amo de paixão. Não pode faltar nunca lá em casa. Minha cestinha está totalmente finalizada. Eu brilhei. Gastei 100 reais. Ela vai chegar rapidinho, assim. Vai ser um estalar de dedos. Você quer ver? Olha ela. Arraia o batom. Não amo. Gente, vê aqui a cor do verão chegando. Eu vou ficar toda bronzeada. Já vou usar hoje. Fazer esse ampolhinho. Semana que vem eu vou trocar meu esmalte. Gente, eu amo. É tão rapidinho. Você viu como é que foi fácil? Convencidos? Viu só como dá para comprar todos os itens de beleza sem gastar muito em um só lugar? Na Americanas. Olha, passe na loja. Tem o site, tem o app e aproveite. Esse especial de beleza está divino. Coloca para um sapato. E você aí de casa? Comenta aqui embaixo o que não pode faltar na sua cestinha de beleza. Olha, se inscreva no nosso canal. Compartilhe. Manda aviãozinho. Dá o seu like. Um beijo. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Um beijo. Legenda Adriana Zanotto